Para você tomar uma decisão, vamos lá, você vai ter basicamente aqui dois tipos de materiais para você poder estudar, que é o material de aula e o material de leitura. Então, você tem esses dois tipos, aula pode ser presencial, pode ser videoaula, gente, aula é aula, é a mesma coisa, tá? Aula e material de leitura, você tem esses dois tipos de materiais, aqui você tem livro, PDF, apostila, né? E-book, né? Mas e o e-book? E-book não é um livro, pelo amor de Deus, então não importa onde está esse material. A única diferença que você tem é a aula e a leitura, tá? Material de leitura. Então, isso aqui você precisa entender para poder definir o teu material. Então, vamos começar aqui, ó, com o material de leitura. Para você pegar um livro, tem aqui, ó, português. Português é um ótimo exemplo. Então, tem esse livro aqui, sei lá, do Aguinaldo Marquinhos, 20 livro. O que que acontece? Você vai ter aqui todo o conteúdo de português, tem, arredondando aqui, 600 páginas. Então, você tem 600 páginas, um livro muito bom para você estudar. Mas imagina que você, você tem uma dificuldade aí com português. A tua base de português, ela é muito ruim. Muito ruim. Por quê? Porque você sempre foi aquele aluno bem sem vergonha, que eu só passava colando. Nunca aprendeu nada de português, tá? Sabe mal escrever um parágrafo aí. Então, pronto. Aí, me diga, não tem habilidade de leitura. Você não tem domínio do português. Aí, eu te falo o seguinte. O Fábio. Aí, eu falo para o Fábio. O Fábio é um cara que nunca estudou português na vida. Então, sempre passou colando, nunca gostou de ler. Ele ia, no máximo, as revistas Playboy lá, mas ele não lia, né? Ele ficava vendo as imagens. Então, não adiantava nada. Ou seja, ele nunca leu. E aí, o que que acontece? Aí, eu chego para o Fábio e falo assim, Fábio, cara, Fábio, eu estudei um livro de português. Fábio, cara, esse livro é sensacional. Fábio, o dia que eu comecei a estudar esse livro, cara, tem um mês, eu já devorei, estudei todo o livro de português. Cara, meu desempenho saiu de 40% em português. Agora, eu já estou pontuando 90% em português. E aí, o Fábio, pensando ali, Caramba! E eu também estou assim. Cara, eu pontuava 40%. Na verdade, eu estou pontuando 40%. Poxa, eu estou tendo muita dificuldade em português. Cara, eu estou tendo dificuldade em português. Bom, se esse livro funcionou para o meu amigo, cara, então, moleza, me passa esse livro que eu vou usar. Aí, o Fábio vai lá copiar e colar a estratégia do amigo. Ele vai pegar o livro. Primeira coisa que ele já vai tomar o susto com esse livro. Quando ele abrir o livro e pegar o livro que tem dessa grossura e as letrinhas pequenas, ele vai falar assim... Vamos lá, né? Pelo menos tem umas figurinhas aqui. Mas vamos lá. Aí, o Fábio... Imagina, o Fábio nunca leu. Se o Fábio nunca leu, ele vai ter uma velocidade de leitura, sei lá, de duas páginas por hora. Então, ele vai estar lá lendo e ele vai começar a estudar esse livro porque o amigo dele estudou e aumentou a pontuação. Ele vai estudar esse livro e ele não vai entender nada do que está escrito nesse livro. Primeiro que ele vai demorar um ano para terminar esse livro e olha lá. Porque ele vai começar a ler, não vai entender, vai, vai, volta, vai, volta. Uma pessoa que não sabe ler, não sabe marcar texto. Então, se ele for inventar estudar marcando o texto, ele vai deixar a página inteira amarela aqui. Se ele for inventar de fazer um resumo desse livro, de 600 páginas, ele vai simplesmente fazer um resumo, copia, cola. Ou seja, ele vai pegar esse livro que funcionou para o amigo dele e ele vai ficar completamente frustrado. E aí ele vai pensar, caramba, eu sou muito burro porque o meu amigo estudou por esse livro e aumentou o desempenho dele de 40% para 90%. E eu não consigo nem terminar o capítulo 1 do livro. Eu não estou entendendo nada do que está escrito nesse livro. Só existe uma explicação para isso. Eu sou uma anta mesmo. Então, meu amigo é que vai passar no concurso e eu não vou passar. Estão vendo o problema de você simplesmente estudar pelo material errado? Esse é o problema. E a primeira coisa que faz com que as pessoas estudem materiais errados é ela querer copiar o material que outra pessoa estudou. Que funcionou para outra pessoa. Não é porque o material funcionou para outra pessoa que vai funcionar para você, cabeça. Presta atenção nisso aqui. Cada pessoa tem habilidades desenvolvidas. Outras não. Então, você tem que olhar para você. Você tem que olhar para as suas habilidades. Você tem que olhar para a sua realidade. Você tem que olhar para o seu histórico de estudante. E aí Você tem que olhar para o seu histórico de estudante. Obrigado.